Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Alexandre Gábia para o Distrito BrasFoot e o Universo Footy. Esteja visitando os sites aqui. distritobrasfoot.net e universofoot.com.br Esteja visitando aí, vocês podem ter acesso a vários campeonatos, várias ligas, registros, vários jogos salvos, skins, tutoriais e muito mais. Bom, na aula de hoje eu vou estar ensinando como usar o trapaceador Grindr BrasFoot 2011. Não só como usar ele, mas como você também pode tirar vários proveitos dele, porque ele oferece várias opções de trapaça. O Grindr BrasFoot vai estar disponibilizado para download na descrição deste vídeo ou através do site distritobrasfoot.net Aqui você faz o download dele. Eu vou abrir ele aqui. Ele vai carregar com essas propagandas. Aí nessa mensagem você clica para iniciar o trapaceador. Bom, essa aqui é a tela dele. Tem essa musiquinha aqui, é opção, é opcional aliás, né? Se você não quiser ouvir é só desmarcar a sua opção aqui embaixo. É, aqui tem as opções também para trapaço. É, se eu não me engano, se o jogo não estiver registrado ele não vai ter todas as opções. Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ser assim, se eu não me engano. Bom, então vamos às opções aqui. É, aqui seriam os times humanos, caso esteja mais de um técnico ele vai aparecer os times que tem. Você vai selecionar o seu time. É, aqui nessa opção do estádio você tem a, as opções de mudar a capacidade da geral. Arquibancada, cadeira e camarote. Aqui na sua, aqui na minha equipe, na sua equipe no caso. Você pode também alterar a pontuação no campeonato. Se você tiver com 25 pontos, você pode colocar a pontuação que você quiser. Aqui você também pode alterar o nível da equipe. Lembrando que o máximo é 25, não quero colocar mais antes que dê algum erro no seu jogo. É, a confiança da diretoria da torcida você pode estar alterando também. O máximo é 100%. O nome da sua equipe você pode também estar alterando, que seria... Ah, no caso você coloca o que você quiser, o nome da equipe, né. Aqui embaixo também tem a opção para modificar os jogadores. Você pode deixar a sua equipe inteira com 16 anos, que é a idade mínima. Você pode deixar todos eles com a força máxima, que é 100. A energia máxima, que é 100%. Você pode deixá-los todos como os craques, com aquela estrelinha. E você também tem a opção de deixar o jogador artilheiro. Ele pega o jogador que mais fez gol na sua equipe. E você pode colocar a numeração de gols que você quiser aqui. Você também pode colocar todos os jogadores à venda do seu time. Aqui nesse quadro da conta bancária, você tem a opção de colocar o valor que você quiser na sua conta bancária, no caixa. De 50 milhões, você está o valor máximo. Tem as opções do técnico também. Você pode alterar sua pontuação no ranking, no ranking de técnicos. Você pode alterar o nome também da equipe. Aliás, o nome do técnico, desculpa. Você pode alterar o nome do técnico. Você também pode estar trocando de time. E aqui embaixo tem umas opções que são bem úteis até. Aqui é a velocidade supersônica do jogo. Você também pode fazer um backup do arquivo. Você pode estar alterando o nome aqui. Lembrando que é sempre .s11. E aqui é a opção de tocar música. O que a gente fez desse trapassador foi André Furtado, da Mundo Brassfoot. Se vocês quiserem estar acessando, é mundobrassfoot.net. Bom, então vamos lá. Você clica nesse botão aqui em cima procurar, para carregar o arquivo. Aqui, caso você não saiba onde fica a pasta para carregar, você vem em meu computador. Nessa pasta Disco Local. E vem na pasta Brassfoot 2011. Vem na pasta Save. E aqui vai estar o seu jogo salvo. Você seleciona o que você quer alterar. Dá um duplo clique. Eu clico em abrir. Ou aperto Enter. Ele já está com o arquivo selecionado. Basta você carregar ele, clicando nesse segundo botão. Carregar o arquivo. Ele vai carregar. Você espera a mensagem aparecer aqui em cima. O arquivo é carregado com sucesso. E aqui você pode estar fazendo as alterações que você quer. Eu vou... Esse aqui é o meu jogo. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui. Eu iniciei um novo jogo agora. Equipe bem fraca. Não tem nenhuma trapaça aqui ainda. É... Recomendável que você feche o jogo para fazer as alterações. Porque ele... As alterações são aplicadas após o jogo ser reiniciado. Então é mais fácil você deixar ele fechado. Até porque você pode estar evitando que erros aconteçam no jogo. É óbvio que com o trapaceador a chance de... De acontecer algum erro durante o seu jogo é bem alta. Porque ele vai estar modificando... O arquivo do... Do jogo salvo. Então isso pode... Ocorrer algum erro no seu jogo. Só para dar... Deixar avisando já. Mas então vamos lá. É... O meu estádio eu vou estar alterando em geral para 200 mil. Arquivo bancado eu vou estar alterando para 60 mil. Cadeira eu vou deixar 30 mil. Camarote eu vou deixar 25 mil. Eu vou alterar o nome do estádio também. Vou colocar Arena Test. A minha equipe... Não, aqui não vou alterar. A confiança na torcida e da diretoria eu vou deixar 100% nas duas. Não vou alterar o nome da minha equipe. É... Deixar todos os jogadores com 16 anos, com força máxima. Deixar todos com estrela, que são craques. Não vou deixar o jogador artilheiro ainda. A conta bancária eu vou deixar com 500 milhões. Aplicações... É... É... Aí se você quiser você pode estar fazendo as aplicações que você quiser. Já... Já escolhido as alterações, você clica no botão aqui embaixo, pronto. Basta dar um clique. Agora é só você abrir o jogo novamente. Aqui eu vou carregar o jogo. Que é o Alexandre Gábia.S11 E aqui está feita a trapaça. Todos os jogadores com 16 anos. A força deles com 100 também, que é a máxima. Todos eles com estrela. Deixa eu ver qual... Ah... O kart também com 500 milhões. Ah... Aqui em cima a arena teste. Geral 200 mil. A arquibancada 60 mil. Cadeira 30 mil. Camarote 25 mil. Bom, aí está feito. Você pode estar fazendo o atrapasso que você quiser. É claro que sem atrapasso o jogo fica bem mais realístico, mas aí vai de sua preferência, né? E sempre é recomendável que você saia do jogo e faça as alterações. E aí... Bom, isso está aí. Lembrando que o Trapassador vai estar disponibilizado para download no... DistritoBrasfute.net Ou na descrição desse vídeo aqui também. E não esqueça de estar visitando o site da Distrito Brasfute. www.distritobrasfute.net E da UniversoFute também. UniversoFute.com.br Bom, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Aqui foi Alexandre de Gabri para o Distrito Brasfute e o UniversoFute. Espero vocês na próxima e um abraço. Música